E no vídeo de hoje você vai ver... E o Edson, meu parceiro, que após ser telado, ele ficou nervoso e falou muito sobre os teladores atrapalharem toda live do stream e falou muito mais, hein? Bora ver. E o Bach, meu parceiro, que falou sobre críticas ao abrir o seu Twitter ontem em sua live. Bora ver o que ele disse. O Terron também desabafou sobre a Line Mobile e teoria que os torcedores estão fazendo. Bora entender também aí. E ontem na Liga 1 o Eltin comentou sobre a Calde Ilha, o que seria ideal para que a equipe da Noize fizesse. Nobru também fala que não vai abandonar o Free Fire e nunca, meu parceiro. O jogo que mudou a sua vida. Ainda tem também o Dionis que fala sobre mudar o seu estilo de jogo e vai cobrar mais a sua equipe. Sabadou, vem com a gente. Tem LBFF, tem CBLOL e deixa o likezão também que hoje tá fenomenal o vídeo, hein? Quer comprar diamantes? Acesse agora o Rei dos Coins. Link na descrição. E olha só, deixa eu explicar pra você uma novidade aqui do vídeo. A partir de agora eu vou estar inserindo uma minutagem. Olha só que legal ali a barra de rolagem. E na descrição você consegue ver tudo isso e, claro, assistir o que você quer assistir e depois ir embora, sem problema algum. O que eu peço pra você aqui é apenas pra você deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Vou fazer um teste aí de um mês. Espero que você colabore. Se aumentar, aí eu vou continuar fazendo, fechou? Então ajuda a gente e todo mundo sai ganhando. Bora que bora. E ontem diversas equipes já alteravam a tag dos players emuladores. O Boji já dizia RS. Outros usuários também já printavam, né? Os torcedores da Noise aí, os jogadores da Noise, LL Mito, LL Next e companhia. E aí não sabemos o motivo disso tudo, né? Se foi alguma exigência da Garena ou algo do tipo. Mas os emuladores não usam mais as mesmas tags que os mobiles usam, né? Meio que deu isso pra entender. E um esportal gringo, Nerd Street escolheu 10 melhores organizações de esportes do mundo. Escolheu, né? Em 2022 até agora. E olha só, a FURIA ficou no top 4, meu parceiro. Fureu muito gigante. Então eu vou trazer aqui pra vocês rapidamente o top 10, né? Primeiro, Phaseplan. Segundo, OptiGaming. Terceiro, G2. Quarto, FURIA. Quinto, TL. Sexto, Feneric. Sétimo, TSM. Oitavo, Cloud9. 9, 9, Space Station Game. Essa aqui porque eu nunca vi, confesso. E a décima, não recordo também, que é a NRG. Não são os critérios, mas possivelmente devem ser títulos, né? Em relação a isso. E lembrando, é no ano 2022. É isso. Ah, me tira, viada. Boa, finaliza. Olha o Ghost vindo aí. Ele não vai salvar, vai aguentar. Não tira o mesmo. Vai pular, vai pular. Não tira isso aí. Não tira tudo, não. Esse meteu o pé. De carro, de carro. Ô, troca, viada. Toma você. Não, tem os dois. Pera, pera, pera. Boa, moleque. Contou. É tu, porra. Esse é esse. Boa, porra. Caralho, porra. Porra. Nós lá, hein. Ele vai querer pegar a moeda, viada. Corre, completo. Nós lá, hein. Ele vai querer pegar a moeda, viada. Por quê? Foi já. Valeu. Só tem. Só um só. Só um só, Flávio. Volta, acaba, acaba, volta, volta, acaba. Assim, Raja e Uri, meu parceiro. Fotos juntinhos. Não é isso. Tanto, mas, porra. Tô treinando todo dia, dia todo. Eu saio do treino e continuo jogando. Tô jogando diário, tô jogando alguma coisa. Tô jogando alguma coisa. Vamos embora. Vai, como o Free Fire ainda não acabou, mano. Free Fire não vai acabar, mano. Cesse, acabou. Loh, acabou. É um bagulho básico, viado. Como é que um jogo que fatura quase um milhão, fatura mais de milhões por mês e vai acabar, viado? O Israel também mostrou as novas armas tributadas que chegaram. A gente falou isso aqui ontem. E ele mostrou tudo em live. De novo, ó. Temos aqui a AK-47 tributada. P90 tributada, chat. Beleza? Mais velocidade de disparo. Precisão. Aqui, ó. A N-94. Só vermelhinho. Ah, só vermelho? Tá maluco, meu irmão. Aqui, ó. Aug a tributada no Brasil. A galera que tá chegando agora na live. Tributada no Brasil, chat. Ó a velocidade. Aí, tá muito OP, velho. Ô, Cauê. Imagina a AK com o dobro de disparo no campeonato. Ah, eu acho que ele não vai liberar isso aí, não. O Batman também trouxe um novo ponto. Resta saber se isso é algo de teste ou se vem mais coisa. E onde eu vou além? Será que isso vai ser permitido no competitivo, né? No mobile? No emulador acredito que não, mas no mobile eu não sei. E como isso vai impactar o game, né? O que vocês acharam, mano, da arma tributada no Free Fire, rapaziada? O que você achou, Cauê? Um exão? E aí eu pergunto a você, o que é que você achou, cara telespectador? Comenta aí abaixo. Jotinha foi mais um que perdemos. Está indo agora para o GTA RP. E já começou, né? Pediu até a ideia do seu nome do personagem. Jota Calvo. E é lá, maravilhosa! A famigerada Série B retorna no dia 30 de agosto. Ou seja, 10 dias, finalmente vai recomeçar. 36 equipes irão se enfrentar. Mercado da Bala, Batman, disse que tem novidade e sim, não perde por esperar. Ele também falou que se tivesse a oportunidade, voltaria sim para a equipe da Noise ao ser perguntado, né? E disse que aprendeu muito o momento que passou por lá. E essa aqui, Nachos, um bom filho a casa torna. Topa. Que time será que o Nachos vai? Será que é Lois? Vale ressaltar que o Caon saiu, né? O analista. E o Pereira, que anunciou que está free? Ah, gente. Só vai terminar os campeonatos pela Naguará. Não sabia que esse projeto do Raipa Meia Live ia dar tanta gente. Estou até indeciso em quem escolher, cara. Vou falar uma coisa para você. Achei um cara brabo para a gente hypar. Se liga só. Vitor Café. Pô, gostei do nome. Nome de artista, já. Bacana, é talentoso, cara. Mostral, se liga. E aí, galera? Eu sou o Vitor Café. Tenho 34 minutos sobre isso. Há um ano e meio me mudei para Leiatuba, quando casei com a minha esposa. Ganhei um filhinho. Você tem que conseguir colocar a parada de live no dia a dia. Também é que eu estou pensando aqui. Eu acho que só dar um up no setup dele não vai virar, mano. Tem que chamar a rapaziada aí para o lado. E ontem, após a liga, eu ia isso mesmo. Por volta das 10 horas, aconteceu a Talitz. Para finalizar, aí as 18 equipes semifinalistas. E está aí. Dolas, Nois, Top 10, Antissocial, Strix, Terro OPM, Tropa do Bruxo, TG, F99, K9, Fosseca, Em Deus dos Fios, 4K, Easy e Base, né? São as 18 equipes classificadas para a semifinal. Porém, não sei se vai zerar ou não, né? Enfim, vamos estar descobrindo, velho. De Onis também falou sobre mudanças no seu estilo de game. Bora conferir, né? Tenho cabeça mais não, velho, para essas coisas. De noite, assim, é foda, mano. É porque eu termino o camp, rapaziada. Eu já estou tiltado, mano. Não consigo... Não consigo fazer outras paradas não, velho. Eu já termino o camp tiltadaço já, mano. Vocês não estão entendendo. Vocês não me conhecem não, parece. Eu não sou muito tiltado, mano. Antes eu não era não. Mas eu fiquei muito tiltado, mano. Tipo, eu mudei meu estilo, tá ligado? Tipo assim... Mano, eu mudei, viado. Mano, mas faz tempo, tá ligado? Já faz uns 4, 5 meses. Tipo, eu não era muito de cobrar, tá ligado? Agora eu sou de cobrar pra car... Eu cobro muito agora, viado, de moleque. De moleque é erratar o bagulho. Eu já estou cobrando, tá ligado? Estou cobrando pra car... Tá ligado? Estou cobrando muito, mano. Mano, tipo assim... Ah, estou sendo capitão, né, mano? Só que estou sendo capitão chato pra caralho. Chato pra caralho não, mano. Se está errado, tem que cobrar. Então, ferro. Então, tipo... Pô, estou tiltado, mano. No caso dos campos, que eu não gosto de jogar mal, não, tá ligado? Não gosto de ver o time jogando mal, não. Isso é meio tilt, mano. Só que eu não faço isso, entrar... Ser fora do game, tá ligado? Só que eu não estou conseguindo, mano. Não estou dando conta. Eu estou ficando tiltado... Depois dos campos, eu estou tiltando a noite toda. Tipo, hoje. Hoje eu tiltei, tá ligado? Depois que ele postou, o próprio flop reconheceu, né? O Ghost tá dando uma fase muito boa, cara. Isso é... Isso é... Como é que diz? É normal o cara ter confiança pra fazer o que ele está fazendo. Porque, cara, ele está sabendo que ele é o melhor jogador da atualidade hoje, entendeu? Disparado sem sombra de dúvidas. Então, tipo... Eu falei, cara. Eu falei de certa forma. Falei, cara. É questão de ter para o Ghost se tornar o maior, entendeu? Porque, tipo... Ele vem jogando, tá? Eu ganhando título adoidado do jeito que está. Pô, é foda. Mas, tipo... Faz isso presente, né, mano? Ele é muito bom. Eu sempre falei, ele é muito bom. Tem... Milhão de clipada eu falando que ele é muito bom. Então, não tem pra isso mais falar. Não é a jogada que foi brilhante. Ia pular atrás do Recon. Do nada, tu apareceu. Pá, mano. Isso aí, sabe o que foi? O flop deu dois capas no Six, tá ligado? Sabe quando tu dá capa no cara, o cara tá com a gel? Aí, ele dá o tiro, dá o tiro. Puxou, viado. Você vai ficar mostrando clipada, matando nós? Não. Olha, eu não vi o Bairro. Não, não. Ele aparece, ó. Mas, aí, agora fala. A culpa é minha morrer desse jeito aí. Eu tinha a culpa de alguma coisa. O gol se mentou de vida e ele entrou pra trás do gel, cara. Eu não tive culpa, tá ligado? Ele ficou parado. Igual uma mula, olha lá. A sós que ele tem muita tropa. Filha da... Bom, cara. Se fosse mais ronzinho, ele teria morrido, tá ligado? Ó, pai, pula... Ô, Jota, pode falar. Você ficou nervoso quando ficou um V1, não ficou? Cusão, não fiquei, cusão. Mas... Valeu isso, estamos juntos. Eu joguei mal, mano. Era pra eu ter que trancar ele. Viado, ele tinha três gel. Dá pra ele ter trancado. O terror falou salvo. Falei, du, vira o que eu salvo. Ele só não tava confiante porque ele tava de MP5, viado. Tá, se de MP5 você é tributo, eu acho. Do capo aí ainda, velho. E deu capo depois. Era pra eu ter ruchado, era de jeito 3B. Engraçado. É que, por exemplo, a galera acha que, tipo, se eu for pra qualquer outra organização, eu só posso se for pro Valorant. Tá entendendo? É isso que eu gosto. Era exatamente isso que eu queria... debater, sabe? Porque, tipo assim, ó. As pessoas, elas não entendem. Tá entendendo? Tipo, que, por exemplo, eu, particularmente, não sou um cara que sou voltado só a criar conteúdo. Tipo, só assim, ah, ele só vai criar conteúdo só pro Valorant. Tá entendendo? Os caras, por exemplo, não acreditam, de certa forma, que eu posso ir pra qualquer canto, tá entendendo? E fazer algo diferente. Que, além do que eu já faço. Kaique também se explicou, meu parceiro, que dentro e fora de jogo, sim, são amigos, né? Em relação ao Tocs 2 de ontem. É que depois não, mano. Nós saímos ontem, nós estávamos na pizzaria junto, mano. Nada, mano. Eu não levo nada do jogo pra fora do jogo, mano. O que acontece no jogo, fica no jogo, mano. Sou profissional, mano. Independente de como. Às vezes, nós estoura antes de você ter esse merda, né? Porque agora tudo que eu falo vira meme. Mas no sentido ruim, assim, pô, ficar bolado, pá. Ninguém é de ferro também, não, mano. O bagulho acontece. Fazer o quê? Faz parte, faz parte. Dois carioca ainda, time todo carioca, que só o Pereira Paulista não tem como. Se você é de casa, é isso mesmo. Você já deixou o like? Bem, você poderia fortalecer o vídeo, né? Até porque você ganha muito mais tudo completo aqui, mastigado na palma da sua mão que aconteceu no dia de ontem do Free Fire. E o pagamento é só o like. Não custa nada. E essa informação aqui é muito interessante sobre a LBFF. Bem, o Narito, ele disse, Após o anúncio da Série B, houve uma mudança na tabela de classificação que a Garena envia aos meios de imprensa. Notem que as duas últimas equipes se encontram na zona de rebaixamento. E com o 13º, volta à área de acesso. Será que o sistema antigo voltou? É, tropa. A gente sabe que está passando por mudanças, né? LBFF, Série B. E aí, será que vem isso aí? Passam 12, quatro grupos de acesso e dois rebaixados. Mano, o MTS, ele vai passar os dois, bora quanto? Eu duvido nada, mano. Ele e o Sias, eles passam. Irmão, os caras tem... Isso é muito bizarro, velho. Se você... 544 quedas, assim, soma o total de sete seasons e todos são campeões diferentes. E aí, será que repete o feito na LBFF 8 ou será um campeão novo? Informação importante também, atualizada a classificação geral do ranking Brasil para participar da Liga das Américas. Como é que funciona? Já falei sobre isso, torno a repetir. As equipes que terminarem a última fase, ou seja, a fase final dos campeonatos NFA, pontuam, ou seja, se você terminar em primeiro, você pontua um ponto X, se terminar em segundo, um ponto Y. E assim vai acumulando durante todas as competições de NFA e os quatro primeiros jogam a Liga das Américas. Dólar está em primeiro, Trias, BDL e K9 ali. Tem ganhado NFA também, Dólar chegaram a NFA, enfim. Caso da Noz, a Noz está ali, mas a Noz não vai jogar. A Noz jogou, pontuou e vai ficar ali, né? Não joga. Só se caso quiserem, né? Enfim. E aqui está o outro lado da tabela, né? Os guris, nocos, caóticos, enfim, tudo o resultado das competições antigas da NFA. Liga Win, tivemos aquela quebra de calo. O Team Jordan estava por lá e comentaram, né, sobre a sua equipe, a Noz. Noz! É piso! É tchau! É lope! Ô, Elton, você conhece muito bem essa equipe aí, hein? Essa FSK só dá trabalho, mano. Que isso? É daí, cara. O que esses caras estão fazendo aí, Jordan? Não é possível. Olha lá, Caíca. Agora vocês entenderam o que a gente falou no comecinho da partida, no comecinho da transmissão, que os meninos estão sendo muito marcados, né, Caíca? Ali foi um lembrete para a Noz que eles precisam acordar, né? A gente comentou justamente na Call de Multihouse, falou o que estava acontecendo e novamente, no dia de hoje, a gente viu a mesma situação. Então, parece que eles quiseram insistir porque, não sei se foi por conta de posicionamento ou por conta de orgulho também, pode ser, né? Eu acho que orgulho conta muito. É, eu acho que sim. Porque, se não, tipo assim, eles estão na beira ali da tabela, né? Foram mal, o pessoal pode passar deles nessa queda agora. Sim. E aí, o que acontece? Se eu fosse eles, eu cairia fora da ilha, que era muito melhor evitar a trocação e ficar só. Exatamente, menos trabalho. E a Strix que vem amassando todos os campeonatos. Será que vão jogar bem na final? É... É... Splash! Splash! Ah, eu sempre quis fazer isso. Booyah! Booyah! Strix! Botou o booyah, põe o mafo... É, o Splash! Novo narrador. Splash! É muito bravo essa parte. Sabe o que eu acho? Hum? Que a Strix vai pipocar na final. Será? Tão muito bem. Tem muita gente falando isso. Tão muito bem, né? O pior é que tem muita gente falando mesmo. Tá todo mundo falando assim, não é possível. Não tem um dia ruim. Será? Cara, e assim, não tá sendo novidade, Alto Idiota, porque não é só na Liga Wink. Todos os campeonatos eles estão fazendo isso. Todos os campeonatos, classificatório na coisa e final a outra. É, é outro jogo. Até porque a marcação fica mais forte também, né? Eu acho que os times estão deixando muito a Strix jogar. Tem muito time que joga de um jeito classificatório, chega a final, tenta jogar de outro, não dá certo. E vice-versa também. É, então é isso. É o que separa os meninos dos homens, né? Literalmente. O joio do trigo, se é isso que me entende, bebê. Não tô focando tanto em campeonatos essa semana. Tô trazendo alguns pontos mais importantes, detalhes, opiniões, né? Que eu tô vendo. E é isso. Aqui tá a tabela geral. Strix, por sua vez, tá amassando, como sempre, né? Noize jogou bem também no dia de ontem, Naguará e Dragões. Grupo B faz o PF99, K9 e Nox, né? O top 4. Grupo C, Medellin, Crias, Dólas e Base. E aqui está a tabela do dia. Strix, K9 e Noize. K9 também jogando bem. Noize começou jogando mal e depois virou o jogo, né? Contou bem pra caramba. E tá assim. O K9 já falava, não é como começa e sim como termina. O Muito agradeceu e disse que jogou até no mobile a última queda. O K9 também pontuou resiliência. Já o Toxplay também. Dia péssimo só troia, quebrando em 4 quedas, fora os times vindo pra aproveitar. Bem, tabela de MVP está dessa forma, com Guizinho, Sniper e o DG. E a melhor equipe do dia, sim. Picanha tá dando certo, acertou o ponto. AVG, meu parceiro. 166 pontos, 46 abates. Ansioso pra ver essa equipe aqui na final, na segunda-feira do Grand Slam. Só quer jogar GTA, rapaz. Esses caras aí, tá vendo? Eu sou relíquia, mano. Eu fico até o final do Free Fire, menino. Esse jogo aqui mudou minha vida, rapaz. Eu vou abandonar esse jogo por quê? Pegou a visão? Eita, tem um cara aqui na minha frente, tropa. Tá doido pra me esbalançar aqui, menino? Eita! Nova GH do Corinthians. Tá aí as imagens. E o Terron já fazia um desabafo em seu Twitter. Tem uma regalação para os criadores da teoria da conspiração. Eu sou o líder da panela. Juan e Cebolinha não estão jogando neste momento por decisão minha baseada no off-game e no momento certo vão voltar. Agora, deixem o time trabalhar, focar e buscar o resultado, né? Ironizou sobre teorias que a galera tá criando por ter panela na equipe, né, o Terron? Depois ele ainda diz. Essa rede social tá parecendo uma mistura de uma novela mexicana com participação especial do elenco dos Chaves. Uma verdadeira vaga. E finalizou. O Ladovino, mano. O Vinix, velho. Olha o Biti, mano. Olha o Biti, mano. Olha os caras, mano. Telando o feio, vai. Ô, Cauê. Tá em cima. Tá em cima os dois, mano. Tá em cima os dois. É o doi telador, mano. Os caras telam muito, velho. Papo reto mesmo, mano. Olha aí. Isso aí. Fica aí atirando. Relágio. Porque a minha vingança é certa, meu amigo. A minha vingança. Cauê, a minha vingança é certa, Cauê. Quitou, quitou. Olha lá. O pior que os caras... Eu falo pros caras no meu chat ainda, mano. Pode telar, mas cai junto. Não tenta pegar a costa, não, mano. Troca tiro. Pô, e o cara pega na maldade, né, viado? É, velho. Aí tu tá rilhando o kit e toma a costa do nada porque o cara deu alt-caria. Relaxa, relaxa. Relaxa. Bora de novo? Bora outra? Bora, bora. Salve, zangado. Relaxa, relaxa. Não, tela aí. Tela aí. Mas também na hora que eu fizer a sala personalizada, meu amigo. Tem que trocar de nick. E eles quitaram lá. E eles quitaram lá. E os caras quitaram, tá ligado? Só prejudica quem é em streamer mesmo. É igual, pô, tava aqui, ó. Vou te explicar uma situação que rola, chat. A gente tava com... Subiram pra 4.300 pessoas na live, tá ligado? Até eu achei outra partida. Até a partida começar a ficar maneira. Desceu pra 4.100. Desceu pra 4.100. Você ligou? Então a galera acha maneiro ter lá, você ligou? Mas prejudica muito a gente, mano. Você não tem noção. Você pode perceber, toda vez que a gente vai fazer um buia que a gente tá no final do partido da maneira, o público sobe pra caramba. Aí quando acaba, você vai buscar de novo 4.000. Então aí os caras acham legal. E tipo, os caras jogam todo dia na live, viado. A gente tem a oportunidade toda de buscar e os caras querem atenção 24 horas, tá ligado? Aí, ó. Eu slow psico que tava na passada, viado. Que matou o... Tá aí, pô. Tá aí, mano. Eles quita, pô. Toma aí, Kalisto. Puta, é. Boa. Rapaz, que miseria. Mano, tá tendo martelador aqui em sala personalizada, ó, Kalê. Tipo assim, pô, caiu com a gente. Não precisa ficar olhando aonde a gente tá, viado. Olha lá, o cara já tá... Viado, o cara já tá me atirando no paraquedas, mano. Olha que des... Vai se... O cara tá de carro já do meu lado, Kalê. Vou brotar aí. É o que eu falo, mano. Pode ter lá, velho. A gente não vai cair só no felo, não. Vocês são horríveis! Seus filhos da... Vai tomar no rabo, mano. Vocês são horríveis! Vocês têm que parar de jogar, irmão. Sabe o que vocês têm que fazer, irmão? Vocês têm que parar de jogar, vocês têm que deletar a... Free Fire da vida de vocês, irmão. Volta a estudar. Horrível! Horroroso, mano. Os dois, sei lá, do 2v1... 2v1 de pistola, os caras vieram de carro. Aí tem que... De focar em mais abaixo. Focamos em quê, Daiane? Hoje em dia foi triste, mano. Eu fui o segundo que eu mais matei, mano. Pô, o bagulho que eu não entendo, mano. É... Como é que fala? É as críticas no Twitter, tá ligado? Eu tenho sido um do time dos mais... Quando eu não sou o que mais mata, eu sou o segundo que mais mata, porque o flop é o que mais mata. E, nego, eu vou ficar botando que foi mim em tudo, mano. É bizarro. Mas vamos que vamos, né, tropa? Não é fácil. Passa os caras na talent? Claro. Passa 18 essa fase, tropa. Claro, era John? Era. Essa primeira fase da talent vai passar 18, tropa. Foi triste, tropa. Hoje foi mais entregada, tá ligado? Do que... Tipo... O jogar mal. Padrão, Júlia. Hoje, cara... Era nós deitar o primeiro e perder troca. Deitar o primeiro e perder troca. Deitar o primeiro, alguém puxar um bagulho e nós morrer. Mas acontece, mano. Deixa eu botar na cola ali comigo, né, que logo. Não vem mais de campeão de não, cuzão. Tô com depressão. Tô com depressão, cuzão. Tô com depressão. Tô fazendo entrar no Twitter e tem um filmazinho me xingando, falando que eu tô acabando com a carreira de vocês, viado. Já me xingaram aqui também, cuzão. Você tá elevando a minha carreira, cuzão. Tô amé, que eu tô... Eu realmente grato. Entrei no Twitter, já fui postar o bagulho da live, gostei, caralho. Tá aposentado, viado. Para de jogar, tá acabando com a carreira dos moleque, viado. Tá afundando o fluxo. Aí eu sou o CPT, sou o cara que mais pensa no time, sou o cara que montei o time, foi o cara que ajuda em tudo e eu sou o filho da afundando o time aí, cuzão. Cô, cuzão, não gosto de ser chamado de Luz Lardinha também, cuzão. Gostei, eu estubei todo o time inteiro, Gostei, me bateu de... E, galera, temos a parte 2 dos canais que tá aparecendo diretamente do Hopi Hari e também de Lonzinho, beleza? Todas as novidades, você é só clicar e acompanha lá, beleza? Valeu!